Música Então, boa tarde. Nós vamos fazer uma pequena inversão na apresentação dessa semana do Mário de Andrade Sempre Vivo. Nós vamos começar a apresentação de hoje com dois jovens cantores do grupo do professor Francisco Campos, que se apresentam. Cada um vai falar a música que vai cantar. Em seguida, eu farei uma fala de aproximadamente meia hora e encerramos com outro grupo de cantores do grupo do professor Francisco Campos. Meu nome é Ana Elisa Portes. Eu vou cantar de Mário de Andrade, Vem cá, minha companheira. Vem cá, minha companheira. Vem triste, mimosa. Vem cá, minha companheira. Vem triste, mimosa. Vem triste, mimosa. Tenho a dor Onde te pegou Maria Diz onde um beijo te deu Onde te pegou Maria Diz onde um beijo te deu Mostra o lugar que lhe quero Dar-te outro beijo meu Mostra o lugar que lhe quero Dar-te outro beijo Um beijo meu Dar-te outro beijo meu Beijo meu Mais uma modinha Se Te Adoro Se Te Adoro E Te Prefiro A todo que o mundo teme Se Te Adoro E Te Prefiro Tanto que o mundo teme Por que me maltrata seria Em que Te ofendi meu Por que me maltrata seria Em que Te ofendi meu Meu Deus Meu Deus Casado Minha vida Minha vida M trial Mau susten Minha vida Minha vida Se non te gewe Amém. Me chamo Felipe Vidal e cantarei Eide a Marte e até morrer. Ingrata, por que me foges? Por que me fazes sofrer? Ingrata, por que me foges? Por que me fazes sofrer? É inútil me fugires, Eide a Marte, Eide a Marte e até morrer. É inútil me fugires, Eide a Marte, Eide a Marte e até morrer. É inútil me fugires, Eide a Marte, Eide a Marte e até morrer. É inútil me fugires, Eide a Marte e até morrer. Vem, paga-te meus extremos, Eide a Marte, Eide a Marte e até morrer. É inútil me fugires, Eide a Marte, Eide a Marte e até morrer. É inútil me fugires, Eide a Marte e até morrer. É inútil me fugires, Eide a Marte e até morrer. Lá no largo da Sevelha, Está vivo um longo tutu, Numa gaiola de ferro, Chamado surrucucu. Lá no largo da Sevelha, Está vivo um longo tutu, Lá no largo da Sevelha, Está vivo um longo tutu, Numa gaiola de ferro, Chamado surrucucu. Pobre é feroz que tudo ataca, Té da Algebeira tira a pataca. Brava especulação, São progressos da nação, Brava especulação, São progressos da nação. Brava especulação, São progressos da nação, Água em pedra vem do norte, Pra sorvetes fabricar, Que nos sorvei os cobrinhos, Sem a gente refrescar. Água em pedra vem do norte, Pra sorvetes fabricar, Que nos sorvei os cobrinhos, Sem a gente refrescar. A pitanguinha, cajucajá, Da que ela fazem tar tatá. A pitanguinha, cajucajá, Da que ela fazem tar tatá. Brava especulação, São progressos da nação, Brava especulação, São progressos da nação. Brava a especulação, são progressos da nação Brava a especulação, são progressos da nação Dando sequência, então, àquilo que tivemos na semana passada com a apresentação da professora Teleã Conalopes eu vou mais ou menos me ater ao formato que ela apresentou aqui aliás, a professora Tele, no dia 6 de outubro quando apresentou a memória que ela trouxe para dividir com os ouvintes era uma memória sobre os estudos em torno da obra do Mário de Andrade a maneira pela qual, de uma aula do professor Antônio Cândido analisando um poema que era o Louvação da Tarde um grupo de alunos passou a estudar a biblioteca anotada do escritor e o acervo veio para a universidade em 1968 ela contava, então, para nós como que um desdobramento um aprofundamento de um estudo de um poema do Mário de Andrade formou-se um primeiro grupo de alunos que foi estudar a biblioteca do escritor e que 5 anos mais tarde, em 1968, culminou com a vinda desse acervo para a universidade em determinado momento a professora Tele, na terça-feira passada dizia uma frase assim esta fala, quase um depoimento e eu fiquei pensando de lá para cá já que estava me preparando para trazer justamente o meu depoimento quais os limites entre a memória e o metódico entre a memória e o falar metódico, organizado a dificuldade de se falar do passado vivido sem que ele seja a história de si mesmo isso porque falar sobre as pesquisas em música no âmbito do Mário de Andrade evoca obrigatoriamente a figura da dona Oneida Alvarenga mas antes disso, a figura de Marta Rossetti Batista porque, caso contrário, eu não teria ido ao IEB uma primeira vez o que eu estou querendo dizer é que numa situação de uma pós-graduação quando eu era aluna da Escola de Comunicações e Artes tive na minha sala de aula a professora Marta Rossetti Batista também o professor Tadeu Chiarelli a Deise Pitini enfim, era um grupo que hoje em dia são todos profissionais atuando em várias áreas e na hora do intervalo a professora Marta Rossetti Batista, que era minha colega de sala me sugeriu que viesse ao IEB para conhecer o acervo do Mário de Andrade porque ela acreditava que eu poderia fazer alguma pesquisa em torno daquele acervo de forma a escrever o seminário que o nosso professor pedia para aquela disciplina eu, na ocasião, achei um pouco estranho aquela sugestão uma colega de sala me sugerindo visitar um instituto eu poderia imaginar ela me sugerindo ir a uma biblioteca quem sabe até um arquivo é porque, na verdade, o Instituto de Estudos Brasileiros era um instituto muito pequeno e as pessoas mal conheciam o que havia o que tinha dentro do Instituto de Estudos Brasileiros foi necessário que ela dissesse uma segunda vez para eu vir ao IEB e eu, de fato, acabei aceitando o convite dela e quando vim ao IEB acabei localizando, então, um acervo enorme para pesquisa mas um acervo que ainda não tinha sido alinhado um acervo que era muito difícil para trabalhar porque as partituras não estavam catalogadas e para eu poder localizar obras de interesse para o meu seminário seria necessário, antes de mais nada organizar aquelas partituras e, mexendo naquelas partituras percebi que muitas delas tinham anotações fiquei me perguntando se aquela letra que eu lia naquelas partituras era a letra do Mário de Andrade e, então, a bibliotecária falou assim olha, tem uma pesquisadora aqui no IEB que pode te ajudar e me indicou a sala da professora Telê e a Telê, na mesma hora, tirou a minha dúvida disse que, então, aquela sim era a letra do Mário de Andrade e, a partir daquele momento eu passei a dedicar sempre um tempo muito grande da minha semana a ordenar aquelas partituras mas o trabalho nem foi concluído naquele momento porque em decorrência desse primeiro contato com as partituras do Mário de Andrade surgiu uma oportunidade que era um convite da Biblioteca Municipal para nós fazermos uma exposição lá naquela época todos os anos a Biblioteca Municipal no mês de outubro fazia uma exposição dedicada ao Mário de Andrade e a professora Telê perguntou se eu não gostaria de participar fazendo uma exposição sobre o Mário de Andrade e a música e eu achei que era um desafio grande para mim que não conhecia nada do Mário de Andrade eu acho que durante um mês e meio eu nem saí de casa só para poder estudar o Mário de Andrade e conhecer um pouco da biografia dele que era uma maneira de entender um pouco o universo desse pesquisador desse poeta e ela me disse que quando chegasse a ocasião nós teríamos um outro parceiro para fazer essa exposição que era o professor Jorge Colli que naquela época estava na França e como eu não conhecia nada do Mário de Andrade eu fui anotando caprichosamente tudo que eu achava interessante da vida musical dele e quando nós nos reunimos pela primeira vez eu tinha um roteiro o roteiro era retrato da minha ignorância do universo do Mário de Andrade mas era um retrato muito interessante porque assim como eu não conhecia o que era a pesquisa musical do Mário de Andrade pouca gente conhecia e ele acabou sendo adotado de maneira muito rigorosa o Jorge e a tele acharam que era um bom trajeto para podermos mostrar o Mário de Andrade me lembro ainda que na exposição lá na Xavier de Toledo o visitante era convidado a conhecer paulatinamente o Mário de Andrade escritor então havia os livros de música que ele tinha escrito as críticas e tudo isso com uma riqueza de documentos impressionante o professor então tinha um conjunto enorme de fotografias de alunos de alunas do Mário de Andrade os programas musicais que ele fazia na casa dele as partituras anotadas que os alunos dele usavam as partituras dele como aluno de canto então isso acabou resultando nessa riqueza por conta de eu ter aprendido muito com aquela exposição isso era isso era o ano de 1981 e naquele momento então eu comecei a penetrar no universo que era muito diverso daquele do meu mestrado o meu mestrado era sobre um músico do século XVIII e o Mário de Andrade me mostrava já a música do século XX então entre fazer um depoimento ou trazer as memórias eu acho que eu tenho que mesclar as duas instâncias porque de uma maneira ou de outra na década de 1980 alguns projetos em torno da obra do Mário de Andrade acabaram conduzindo um conhecimento um pouco maior sobre a obra dele então nessa minha fala de hoje também devo agradecer a Tele que tem sido sempre aquela que me acompanha no aprofundamento na entrada no caminhar dentro desse universo né mas no universo maior dos estudos sobre o Mário de Andrade eu também poderia chamar o que pretendo a seguir como uma articulação uma conjugação entre ser professor e ser pesquisador mesmo porque é necessário evocar a figura de Oneida Alvarenga que foi amiga e discípula do Mário de Andrade e na minha relação com estas estudiosas a Tele a Marta Rossetti Batista e a Dona Oneida eu tenho sido sempre uma discípula uma última observação que é uma reflexão da musicóloga que eu sou hoje ajuda também a explicar porque que eu escolhi esses fios da memória e não outros que é o fato de acreditar que na musicologia brasileira grande parte do conhecimento adquirido ao longo do século XX resultou do contato demorado ou da exploração das fontes de pesquisa e a gente tem até um exemplo feliz que foi a abertura de hoje quando nós escutamos um lundu do Cândido Inácio da Silva e três modinhas que o Mário de Andrade recolheu isso é sempre um exemplo agradável de falar para os alunos de história da música brasileira a ideia de que apesar dessas modinhas terem sido escritas no século XIX elas passaram a ser um objeto de reflexão um objeto de pesquisa no momento em que o Mário de Andrade entendeu colecionar modinhas que as pessoas estavam começando a jogar fora e a partir de uma primeira coleção um primeiro conjunto significativo de documentos ele tinha ali mais do que uma casualidade mais do que peças aleatórias ele podia dar um sentido para aquele conjunto de documentos então a gente imaginaria assim mas ninguém mais tinha modinhas as pessoas que eventualmente ou instituições que eventualmente tinham modinhas ou não tinham atentado para o interesse delas ou então elas estavam esparsas estavam colocadas relegadas ao segundo plano não se percebia a potência desse assunto para pesquisa sobre a música do Brasil então é quando o Mário de Andrade faz esse primeiro leque de peças para estudar que ele consegue chamar a atenção para um fato musical que os musicólogos nunca tinham dado maior atenção é claro que então naquele momento um primeiro movimento surge e a gente vê na Biblioteca Nacional e na Escola Nacional de Música as pessoas organizando seus acervos para colocarem em evidência os conjuntos de modinhas que eles tinham mas os conjuntos de modinhas que eles tinham eram muito semelhantes àqueles que o Mário de Andrade possuía porque eram todas obras editadas a novidade vai surgir quando? quando se localiza no exterior primeiro em Portugal um conjunto de modinhas surpreendentes que ninguém tinha visto ainda no Brasil porque elas permaneceram inéditas e aquilo renovou um pouco o pensamento sobre o conhecimento sobre modinhas anos depois novamente um terceiro conjunto vamos dizer assim um novo grupo de fontes vai trazer outras informações vai jogar outra luz para as modinhas estuda as modinhas que daí é um manuscrito que está até hoje na Biblioteca Nacional da França então isso é interessante porque quando a gente olha uma das contribuições mais expressivas do Mário de Andrade no campo da música vem sobretudo da maneira como ele ordenou as fontes analisou essas fontes e estabeleceu Lhames estabeleceu pontos de interesse associando esses fatos musicais a vida da sociedade a história do Brasil é uma também uma outra maneira de falar que o acervo do Mário de Andrade possui então vários planos de exploração a Tele na semana passada falou sobre a pesquisa em torno da marginália e nós podemos lembrar a exploração da fonte a partir desses outras maneiras de sistematizar e é claro que daí ganha mais sentido e fica muito mais evidente o fato de que o Mário de Andrade tinha consciência do acervo que ele tinha constituído era uma pessoa que tinha certeza absoluta de que cada peça que ele incorporava a sua biblioteca cada peça que ele incorporava ao seu arquivo cada elemento que ele incorporava cada objeto de arte que ele incorporava a sua coleção de artes fazia um sentido dentro de um todo é um homem nesse sentido que tinha uma noção muito ampliada sobre o que era o fazer museológico porque ele vai compondo o seu acervo de maneira que ele tivesse esse interesse muito grande para a pesquisa como nós temos observado sempre mas a pesquisa da qual eu participei na década de 1980 conta também de um acervo que não estava no IEB e é por isso que a figura da Dona Neida Alvarenga é tão importante porque no IEB não estavam todos os documentos musicais do Mário de Andrade aqueles documentos que vieram para cá aquele acervo que veio para cá em 1968 era um acervo muito completo no entanto os documentos musicais que estavam na posse da Dona Neida Alvarenga só vieram para cá após a morte dela e ela faleceu em 1984 então uma das explicações que a gente pode ter para entender por qual motivo esse acervo não estava todo aqui vem por exemplo da localização de uma carta do Mário de Andrade para o irmão dele Carlos e a maneira como eu conheci essa carta foi muito emocionante porque essa carta sempre esteve em posse da família do Mário de Andrade mas esse ano quando teve a inauguração do restauro de uma parte da Casa Mário de Andrade com uma cerimônia onde vocês também participaram naquela tarde de sábado eu recebi no meu e-mail como se fosse um pequeno presente uma cópia dessa carta que o Mário de Andrade teria escrito na década de 1930 para o irmão dele o Carlos uma carta que a gente acredita que ele teria escrito mais ou menos em 1938 39 quando ele passou por uma cirurgia da amígdala e nessa carta ele contava para o irmão que ele tinha um medo de vir a falecer durante a cirurgia e o que ele queria que fosse feito com o acervo dele e logo no primeiro parágrafo ele diz assim Carlos se eu morrer quatro obras levo a tristeza de não ter acabado um